Boa tarde, quero cumprimentar todos os nomes do pastor que chamou essa audiência e nada melhor do que os procuradores, o guardião dos servidores para dizer que está certo e que está errado O sindicato dos músicos aqui parece ser muito novo e na realidade o é Nós estamos aqui com menos de 90 dias, quando já tivemos o primeiro programa dos nossos colegas músicos Pasmem, pasmem, senhor vice-prefeito, ainda hoje existe, deixeira, ainda hoje existe na bota de músicos perseguição política, perseguição política Viu, senhor vice-prefeito? Os colegas hoje da bota de músicos estão sendo perseguidos Mas vamos nos entender, há o RPPS Neste momento, o sindicato dos músicos legalmente habilitado pelos seus 27 músicos que tem na banda que a total da banda é contrária à implantação do RPPS Preciso dizer mais o que? O nosso procurador já disse tudo, já falou por nós É extremamente, nesse momento, inviável esse plano ser implantado para os servidores do município Sei que a hora já está muito escassa, muita gente foi embora Mas é extremamente salutar a proposta do vereador, da vereadora Em soldar os servidores públicos E nós temos que ter a consciência do prejuízo que nesse momento faz a mudança do regime previdenciário para nós É um prejuízo enorme E me chamou um dado interessante aqui na hora que o senhor secretário estava falando Que tem companheiros aqui com 38 anos e não quer se aposentar Isso é inédito Sabemos que sim Por culpa da, como disse aqui, Teixeira Vai se aposentar por causa do seu salário Mas É inédito O cara tem tempo de serviço para se aposentar e não querer Agora, imagina a previdência privada que ele não tem a garantia dos seus direitos legalmente assegurados Se o INSS é uma estrutura federal Imagina agora a privada A companheira falou, a companheira do Cinto da Saúde falou que o governador está tirando da previdência privada Agora mais 240 Eu sou funcionário público Eu toco na orquestra de fontes O governador vai tirar agora mais 240 Para pagar o salário de setembro que ele ainda não recebi Né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado Fazemos coro sim com todos os colegas E ter uma nova pessoa, uma nova audiência, um novo momento Para que se amadureça, para que se esclareça O que que verdadeiramente está por trás disso O que é? É apenas mudar? Vamos tirar de 22% como eu vi Já tem um bom sinal A palavra aqui do vice-prefeito Dizer que o prefeito não quer mudar Eu tenho aqui um áudio onde ele disse que todos os sindicatos E aí quando eu manifestei que o sindicato dos músicos não foi o vice Que todos os sindicatos eram favoráveis com os funcionários Então, eu já discordo porque o sindicato dos músicos E os 27 músicos que tem na banda Porque o maestro também é 28 Que hoje não está concordando com essa situação Neste momento Eu quero agradecer E quero me dizer que estou disponível Juntamente com todos os lados A fazer deste coro E parabéns mais uma vez, presidente Agradeço 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 Legenda Adriana Zanotto